E nesta sexta-feira, os Jogos Pan-Americanos começaram oficialmente com a cerimônia de abertura. O repórter Jean Brandão conta pra gente como foi essa festa tão linda, com direito à apresentação do famoso Cirque du Soleil. A torre e o estádio, juntos, eles são a cara dessa cidade. E o mundo só falava disso até em mandarim. Esse é o dia em que os astros do beisebol canadense abrem as portas da casa deles para atletas de quase 40 esportes, de mais de 30 países. 41, pra falar a verdade. Eu falei dia? Pois é, mas são 7 horas da noite, com o sol ainda quase a pino. Mais da metade do público que vai assistir a festa de cerimônia lá dentro já está preparada. Agora, o importante é encontrar o lugar, sentar-se confortavelmente e se preparar pro espetáculo. E tem brasileiro no meio dessa multidão. Vamos conhecê-los? Pai, mãe e duas bailarinas fantasiadas, porque de carnaval a gente entende e de medalha também. No vôlei, ginástica... Podemos ser poucos, mas somos de parar o trânsito. No caminho do metrô até aqui o pessoal brasileiro. Isso é muito legal, velho. Difícil nos achar no meio de tanta gente? Procura direito. Lá dentro, milhares de pessoas a postos. Quem olhava pro centro do estádio ainda não percebia a grandeza do que ia acontecer. Faltam apenas 10 segundos pro começo, nós já estamos do lado de dentro, muita gente se preparando, comprando bebida, comida. Festa, o maior evento esportivo da história do Canadá. Começa nesse instante. E essa é a posição da Rede Record aqui no primeiro andar. De onde vamos mostrar pra você cada lance, a reação das pessoas, aqui do lado de dentro. E a festa está só começando. Brasil! Mas festa mesmo foi a entrada dos nossos atletas. A entrada da gigante delegação do Brasil dos Jogos de Toronto. Com o Mr. Pan, Thiago Pereira à frente, e uma entusiasmada equipe de medalhistas que contagiou o público. Teve até festinha ali no canto, com a torcida. Na entrada dos canadenses, mais festa ainda. E fotos, muitas fotos. Do meio da arquibancada, tambores, adereços, era o Cirque du Soleil, que nasceu no Canadá se infiltrando na multidão. E lá no meio, o fogo que cortou o palco acelerou o ritmo do espetáculo. Saltos, acrobacias, Lindas evoluções, no chão e no ar. Com os jogos declarados abertos oficialmente, a surpresa final, a pira pan-americana foi acesa. E a grande torre de Toronto iluminou os céus da cidade. Os canadenses, que tão bem sabem receber e encantar, deram início ao maior pan de todos os tempos. E daqui um ano, o legado será nosso, no Rio 2016.